E a gente continua falando sobre o avanço da Covid-19 aqui em Goiânia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a variante de Manaus está presente em mais de 90% das amostras de pacientes com vírus. A cepa é mais contagiosa e pode causar quadros mais graves da doença. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Camila Teixeira. A conclusão é de um estudo de sequenciamento genético feito pela Universidade Federal de Goiás. Em 30 amostras aleatórias de pacientes com a Covid-19, 28 são da variante P1, identificada pela primeira vez em Manaus. Ou seja, 93% dos pacientes foram contaminados com a nova cepa. Apesar da amostragem pequena, a Secretaria Municipal de Saúde diz que é possível afirmar que a nova variante da Covid-19 brasileira já é predominante na capital. As informações e o conhecimento técnico, científico que nós temos dessa cepa é que ela tem um maior poder de virulência e contágio. E também hospitaliza pessoas de menor idade, diferente do que se observava na onda anterior do ano passado, em que a grande maioria das pessoas hospitalizadas eram pessoas mais idosas e com comorbidades. Hoje, o cenário mostra, sim, pessoas mais jovens em situações graves. Isso é o reflexo dessa cepa mais agressiva. Por isso, a importância da população entender a gravidade da situação e respeitar o isolamento social. As autoridades de saúde da capital afirmam que ainda não é possível saber se Goiânia já chegou ao pico da segunda onda. É imperativo que as pessoas entendam da importância, da necessidade dessa diminuição da circulação da cepa. Nós não queremos só que as pessoas fiquem sem circular. Nós precisamos que o vírus não circule, para que o sistema de saúde consiga atender as pessoas que já estão internadas, as novas vagas que ainda podem ser abertas, servirem de retaguarda, para que após, outras pessoas possam ser atendidas. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.